Ele oi e voou ao som do vento da chuva Ela então subiu as escadas para se esconder Em seu lar, em seu lar Ela foi seguindo em direção ao seu quarto Tantas lágrimas em seu desespero Em pensar que seu namorado tinha um príncipe cantado Lhe criava medo, como iria suportar aquele momento Não era fantasia, nem contos de fatos Era ritos de sangue, carne e piscina Gritos do além para um pesadelo Ele oi e voou ao som do vento da chuva E ela então subiu as escadas para se esconder em seu lar Através das janelas, uma luz pairou Através das janelas, uma luz pairou Por favor, me deixe sair, socorro Por favor, me deixe sair, socorro No! 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 Ele oi e voa ao som do vento da chuva Ele oi e voa ao som do vento da chuva E ela então subiu as escadas para se esconder em seu lar Através das janelas, uma luz pairou Através das janelas, uma luz pairou Através das janelas, uma luz pairou Ela sente a dor profundamente dentro da sua alma e não vai gritar Ela sente a dor profundamente dentro da sua alma e não vai gritar E não vai gritar E não vai gritar 本当! E não só conheça no meu dia